Chega mais aqui para o Aceitando Todas as Propostas com o nosso elenco do Borussia Dortmund da mini carreira. Galera, vocês podem ver os craques que a gente criou da base aqui, por exemplo, Caldeira, Santoro, entre craques da vida real como o Sane e Mbappé, eles estão todos no nosso elenco e eu tava precisando, galera, excluir esse save pra poder salvar outra coisa em cima. Aí eu pensei, por que antes de excluir, eu não faço um Aceitando Todas as Propostas? Uma série que a galera gosta muito, que já foi encerrada no canal há algum tempo, porém muitos pediram que eu fizesse com esse time aqui, cara. E eu acho que vai ser da hora, porque a gente tem muitos jogadores bons. Se liga o quanto que a gente tem, 1, 2, 3, 4, 8 jogadores acima do potencial 90, fora os caras na faixa dos 80 e poucos. É um elenco muito cabuloso, acho que vai dar de fazer uma grana absurda, gigantesca. Então vai ser da hora, velho. A gente dá uma olhada de novo aqui no nosso save, né, fazer um Aceitando Todas as Propostas. E pra quem não conhece essa série, as regras são muito simples. A primeira é que a gente tem que vender todo mundo que aparecer proposta de transferência, tá ligado? Chegou uma proposta, a gente aceita. Empréstimo, a gente pode recusar. A segunda é que a gente não pode contratar ninguém na primeira janela de transferências, o que nos leva à terceira regra, que a gente só pode contratar na janela de janeiro, beleza? O objetivo do Borussia Dortmund, com um elenco dessa magnitude, velho, um elenco bom assim, não pode ser outro além de ganhar tudo, cara. Tem que ganhar tudo que disputar. E um detalhe que vai ser muito louco nesse ATP aqui, galera, é que a gente tá em julho de 2025. Então na hora de contratar, quem que eu vou contratar? Eu não sei quem são os jogadores bons em 2025, velho. Então a gente vai ter que contar muito aí com os nossos olheiros acharem os caras bons. Tem que dar uma olhada nos elencos também, né. Por exemplo, eu venho aqui no elenco do Arsenal e dou uma olhada pra ver quem são os craques que estão jogando lá, quem são os melhores jogadores. E assim a gente vai contratando. E a primeira coisa que eu vou fazer, galera, pra deixar bastante dinâmico aqui, é ir botando todos os jogadores na lista de transferências, beleza? E esse aqui é o nosso time titular, né, basicamente. Cara, é tão bom, velho. A gente tem tantos jogadores bons que eu acho que nesse aceitando todas as propostas, é capaz de a gente aceitar todas as propostas. Praticamente não contratar ninguém e ainda assim conseguir ganhar vários campeonatos, porque é um elenco simplesmente absurdo. E a primeira proposta que chegou já foi pelo Konaté, o zagueiro que era pra ser o melhor do mundo, acabou nunca conseguindo chegar lá, velho, mas um dia ele vai. Só que ele vai lá no Arsenal, porque a gente vai aceitar uma proposta de 71 milhões dos Gunners. Falou, Konaté, foi muito bom enquanto durou, velho. E o Manchester City, que é o Ricardo Pereira, que é o lateral direito, também vai. 31 milhões, falou. A Juventus vai levar nosso jovem Amaral aí por 54 milhões. O Leicester vai levar o Maíra aqui por 17. E a proposta mais da hora, velho. O Real Madrid quer trazer o Casemiro de volta pra encerrar a carreira no clube. Pô, isso que é o clube gostar do jogador mesmo, hein. Vai lá, Casemiro, volta pro Real, parceiro. Agora um dos três irmãos Wolters aí vai lá pro Athletic de Bilbao por 18 milhões. E o PSG, velho, olha o tamanho dessa proposta, galera. O Santoro, nosso ponta-direita, recebeu uma proposta de 177 milhões. Cara, eu tenho certeza absoluta que eu nunca recebi uma proposta tão alta por um jogador no FIFA. E o Santoro conseguiu, velho. Meu Deus, quase 200 milhões. Vai lá, parceiro. Vai ser feliz no PSG. O Lemens aqui vai jogar no Stuttgart. Parece o nome de um joguinho que eu jogava quando era pequeno e chamava Lemens. Então... Bom, não sei porque eu falei isso, mas ele vai lá. Agora o Barcelona ofereceu aqui 36 milhões. O Lucas Hernandes fiquei bolado. Que valor baixo, velho. Na moral, é só porque ele já tem 29 anos, né. Mas ele é muito bom, vale muito mais que isso. Fazer o quê? Vamos aceitar. E o Mercier aqui vai pro Celta de Vigo. Não sei se vocês perceberam, galera. Mas uma diferença desse aceitando todas as propostas pros outros é que eu tô fazendo mais rápido. Eu não tô mostrando cada detalhe de cada transferência ou quando ele dá confirmado. Eu não tô mostrando. Beleza? Pra gente agilizar um pouco o vídeo aqui. Vamos lá aceitar essa aqui. Mais uma. Real Madrid quer levar nosso projeto de Batishuay ali, cara. Com cabelo bem parecido, né. E, bom, vamos lá aceitar 34 milhões. E o Manchester City quer levar aqui o Gomes, cara. Um cara que tava com a gente desde o começo dessa série, né. Já tá aqui, pelo menos, com a gente no virtual. Há oito anos, eu acho, no Dortmund. Vai lá, parceiro. E agora o galhardão da massa aqui, velho. Vai lá pro Barcelona por 83 milhões. Mais uma grana preta. Falou. E o Kimmich, vejam, só tá de saída pro Hamburgo, cara. Quando que o Hamburgo ia fazer uma contratação de 65 milhões? Eu duvido, mas beleza, né. Fechou a janela de transferências e olha quanto cara que saiu, velho. Ricardo Pereira, Konatê, Amaral, Maí, Casemiro, Walter, Santoro, Lemens, Hernandes, Messier, Mais, Gomes, Galhardo e Kimmich. Uma porrada de jogadores vendidos. E o que eu achei mais da hora, velho, é que olha só. Se a gente vir aqui nos jogadores mais caros da janela de transferências, quem é que domina essa parada, velho? É nós. Aqui vendemos o Santoro, vendemos o Galhardo, olha só, velho. Várias vezes o Borussia Dortmund aparece aqui. Muito da hora. E olha só, esse cara também é da base, não da nossa, né. Mas interessante ver que, bom, ele também custa uma fortuna 87 de overall. Vranji Khan saiu aqui do Quievo Verona para o Manchester United. Muito da hora de ver, né. E galera, olha que coisa absurda, velho. A gente juntou 800 milhões para contratações. A gente pode contratar, sei lá, quem a gente quiser, tá ligado? É ilimitado praticamente. E o que eu tô achando, velho, é que na próxima janela a gente vai tentar chegar ao 1 bilhão de euros para contratação. Seria um feito incrível, nunca aconteceu no canal, nunca tentei, nunca fiz. Mas acho que a gente vai conseguir, cara, só falta vender mais, sei lá, um Mbappé e mais um. Pronto, já resolveu. E por falar em Mbappé, cara, saem jogadores do nível dos que saíram e olha como é que o elenco continua. Absurdo, tá ligado? Dona Aruma 92, o cara 91, 94, 90, 90... É tipo, é muito apelão esse nosso elenco, galera. A gente ainda tem uma porrada de jovens aqui de 80 e poucos no banco, tá ligado? Então, mano, eu tô muito confiante para essa temporada, mesmo vendendo todo mundo aí. E a gente vai simular agora até janeiro, para a primeira parte da temporada passar e a gente vê o que acontece. Lá em janeiro a gente pode vender mais jogadores e também contratar. Galera, chegamos na metade da temporada e, para mim, a surpresa, a gente não só está em terceiro, como a gente está a 12 pontos do líder Bayern de Munique, velho. Eu não esperava isso porque o nosso elenco é muito cabuloso, mas deve ter alguma coisa escondida no FIFA de que quando mexe muito no elenco, entram ou saem muitos jogadores, meio que tipo, o entrosamento fica meio perturbado e o time não vai tão bem. E só pode ser, cara, porque por nomes, por elenco, a gente tem para ficar na liderança isolado, tá ligado? Mas beleza, né? Pelo menos aqui na Copa da Alemanha a gente não foi eliminado ainda, estamos nas quartas de final. E na Champions a gente sofreu para passar pelo nosso grupo, cara. Caraca! E nas oitavas de final aí a gente vai enfrentar nada menos do que o Chelsea, então vai ser tenso. E enquanto eu simulava aí vieram algumas propostas, né, que eu aceitei. Então o tal do Acunha foi para a Udinese, foi vendido, falou, e o Wolters aqui foi para o Bayern de Munique, o que nos deixou aqui com 877 milhões para contratações. Mano, será que a gente consegue chegar a um bilhão, cara? Eu quero muito um bilhão. A janela de transferências do meio do ano já está aberta, né, e a gente vai aqui aceitar essa proposta de 51 milhões do Spartak Moscou pelo Felipe Silveira. Se vocês olharem ali aparece que tem uma proposta rejeitada do Real Madrid, porém isso aqui quando eu estava simulando, a proposta chega, se está simulando, não tem como aceitar, aí o jogo acaba rejeitando automaticamente, beleza? E enquanto eu simulava aqui, olha só, Harry Kane, bola de ouro, 2025, merecido, né, cara? O Rafael Guerreiro recebeu a proposta aqui do Crystal Palace, 18 milhões, eu já aceitei. E o Crystal Palace também, que é esse Santoro aqui, que é o irmão do outro Santoro que saiu por 177 milhões, né, vai ser vendido aí por 45. E galera, com as últimas vendas a gente chegou a 980 milhões de euros para contratações, cara. Assim, não vai dar para bater um bilhão, porque a gente já está nas últimas horas da janela de transferências e eu vou ter que começar a gastar essa grana, né, caso contrário, a gente vai morrer com todo esse dinheiro sem fazer nada. Mas, velho, a gente chegou muito perto, acho que dá para dizer, né, dá para arredondar para cima e dizer que a gente conseguiu um bilhão, que loucura. Então, galera, o primeiro que a gente vai contratar é o Havertz, aqui mesmo em 2025 ele tem só 26 anos, é muito novo, pode jogar de meia, de atacante, de meia pela direita, vai custar 57 milhões e chega lá do Bayer Leverkusen, nosso primeiro reforço aí. E o nosso segundo reforço, galera, vai ser muito da hora, porque é um cara que não existe na vida real, né, ele também foi criado da base no jogo aqui, ele chama Auro Álvaro Platini Rodrigues, olha que nome, velho. É um brasileiro lateral esquerdo do Chelsea, 87 de overall, vai chegar por 57 milhões aí, beleza, novo lateral esquerdo, chega para ser titular aqui do nosso time. Auro Álvares Platini Rodrigues, que nome, velho, que nome. Outro que vai chegar aqui é o Henriquez, lateral direito, ele tem 28 anos, chega lá do Bayern de Munique, velho, ele estava lá, né, na vida real, acho que ele é do Leverkusen, e vai chegar por apenas 36 milhões, a gente estava precisando de lateral direito, está aí, nova contratação do Borussia Dortmund, e a gente também dá aquela enfraquecidinha de leve no Bayern de Munique. Outros dois que vão chegar aqui, galera, esse Barella, vocês conhecem ele, já passou aqui pelo canal, já fez história aqui no canal, no modo carreira com o Milan, vai chegar lá do Real Madrid por 87 milhões, ele tem 88 de overall, né, pronto, está aí, nova contratação do Borussia Dortmund, assim como o goleirão Estracocha, velho, 89 de overall para ser reserva aqui do Donnarumma, velho, ele vai chegar por 55 milhões de euros, a gente está gastando igual louco, porque simplesmente tem muito dinheiro, né, velho, tem que gastar, então está aí o Estracocha, novo reforço do Borussia Dortmund também. E outro que chegou, galera, foi o 1Titi, zagueirão lá do Barcelona, ele tem 32 anos, mas o overall dele ainda é 90, cara, é um dos melhores do mundo, por 80 milhões, foi caro para chuchu, mas é para gastar dinheiro mesmo. E galera, acabou a jornada de transferência, a gente trouxe um lateral esquerdo aqui, o Platini Rodrigues, trouxe o Henriquez lateral direito, o Havertz meia, Santoro foi para o Palace, né, Barella veio também para o meio, 1Titi para a zaga e o Estracocha para o gol. Porém, eu não consegui gastar todo o dinheiro, cara, a gente tem 534 milhões ainda, é porque eu sempre boto os caras, o auxiliar técnico para delegar, para contratar os caras, e ele demora, e a janela de transferência acabou, acabou e eu não consegui contratar. Então eu vou ter que continuar torrando esse dinheiro aqui fora da janela, para que os jogadores contratados cheguem na próxima temporada. E aí o nosso elenco aqui, então ficou assim, galera, se liga só, Donnarumma, Platini, Sully, Deismet, 1Titi e Henriquez, aí que Caldeira, daqui para frente ficou tudo igual, né, Caldeira, Ali, Sané, Mbappé, e aqui na direita eu improvisei o Prestes, porque acho que ele joga melhor que qualquer outro que possa jogar aqui, tá ligado, nessa posição. E no banco a gente tem umas opções também cabulosas, né, todo mundo aqui, olha só, 89, 88, 89, 90, Dreschle, Havertz, Estracosti, Upamecano, Bauer, Barella e Pai e tal. E com a janela já fechada, o Barcelona fez uma proposta de 70 milhões pelo Donnarumma, a gente vai aceitar. E galera, esse ATP aqui vai ser de uma temporada só, beleza? E o que acontece, aí eu vou fazer as simulações aqui dos jogos da Champions League, um por um, para a gente ir acompanhando a evolução do time, tá ligado? E aqui eu vi que o Deleari e o Umtiti estão suspensos para essa partida, tiveram que entrar aí o Havertz e o Upamecano na zaga, um, dois, três, a gente empata um a um, resultado tenso aí em casa. E o Real Madrid, que é o Dreschle, por 144 milhões, por que essa proposta não chegou na janela, né, para a gente bater um bilhão, velho? Ah, agora já fechou, agora já gastamos dinheiro, mas beleza, vamos aceitar aí. E o jogo de volta agora contra o Chelsea aqui na Champions, velho? O Dreschler está jogando no lugar do Sanec e não está podendo jogar hoje, não sei porquê. E beleza, a gente vai pular até o final, dois a um para a gente, Platini e Henriquez, os dois laterais marcaram e a gente passa para as quartas. E galera, aqui, infelizmente, eles só chegam na próxima temporada, mas eu consegui fechar mais um monte de contratações e torrar aquela grana que a gente tinha, sobrou quase nada agora. Então eu fechei com o Lautaro Martins, 89, vem do bairro de Munique por quanto? 84 milhões, o Malcom vem do Bordeaux por 121 milhões, ele está com overall 90, caraca. O Tillemans está no Real Madrid com 89 de overall e chega por 103 milhões. Timur Horn e goleirão aí, 90 de overall, 64 milhões. O Bustos, 85 de overall, 52 milhões. E esse Banzo aqui, que é um Banzo, cara, mentira, estou brincando. É que ele é um cara da base, tá ligado? Ele não existe na vida real e ele tem 88 de overall e está chegando lá da onde? Que é do Ajaxiô, velho. O Ajaxiô tinha um cara de 88 de overall no elenco. Beleza, a gente vai pagar 108 milhões para trazer ele. Então, basicamente, o elenco que já era cabuloso, a gente vai reforçar em quase todas as posições e vai ficar ainda melhor. E galera, o nosso elenco cabulosíssimo está preparado para enfrentar a Juventus fora de casa. Ele será o nosso adversário nas quartas de final aqui da Champions. A gente pode ver o elenco deles com vários caras que a gente conhece aí, tipo Bentancur, Bernadeschi, Gibala, Oyarzabal e, bom, o Amaral, que eles compraram da gente, né? Então, vamos simular até o final e a gente vê isso por 2x1 de virada Platini e Caldeira. Boa! E aqui no jogo de volta eu estou bastante confiante em uma vitória. A gente sabe que, geralmente, nessas simulações, quem joga em casa tem muita vantagem. Um minuto de jogo, os caras abriram o placar, a gente já empatou. E no final, 4x1 para a gente, 2x1 do Dressler, 2x1 do Caldeira. Foi o que eu falei para vocês, velho. O nosso elenco, mesmo vendendo uma porrada de caras, é muito, muito apelão. E na semifinal, galera, nosso adversário será o Manchester City. A gente vai começar aqui com o primeiro jogo de fora de casa. Estamos em 2026, minha nossa senhora. E vocês podem ver o elenco deles aí com o Marcial, Gabriel Jesus, Bernardo Silva ao ar. Fodem! Vários caras que a gente conhece aí. Pode crer, no final das contas, a gente perde de 2x1. Mas não é lá um resultado tão horrível. E o Sané, ex-jogador deles, fez aí o nosso gol. E para o jogo de volta aqui contra o Manchester City. Cara, a gente é obrigado a vencer, né? Se não, a gente está fora. E, bom, tivemos alguns problemas. Tipo, um Titi está machucado e o Pamecano, acho que também não pode jogar. Aí está jogando aquele Richard. A gente abre o placar com Caldeira. E no final, venceram o 3x1. Richard, Prestes e Caldeira. E estamos na final da Champions, velho. Mesmo depois de fazer aquela porrada de vendas que a gente fez aí no nosso elenco. E, galera, enquanto eu ia simulando, foram chegando outras propostas. Então, para a próxima temporada, eu aceitei outros caras que também vão sair. Aí, por exemplo, Castilhos para o Atlético de Madrid. Nosso volantão Desmete aqui vai jogar no Manchester United. Luna no Real Madrid. E o Prestes, cara, esse atacante que chegou ao 92, veio da nossa base, né? De overall. Meu Deus, com 23 anos, 92 de overall. Tá louco. O bicho vai para o Manchester City por 132 milhões. E, galera, para a final da Champions League, a gente vai enfrentar o Manchester United. Cara, o nosso elenco está praticamente completo, né? Fora um Titi que continua machucado. Agora entrou o Vera ali na zaga. Então, está o Donnarumma, Henriquez, Vera, Sully, Platini, Desmete, Prestes, Caldeira, Alessane e Mbappé. E eles vêm com vários jogadores que a gente conhece. Também o DG, Alexander-Arnold, Jimenez, Lenglet, Tierney, Gagliardini, Tolisso, Pogba, Martins, Vrangican, que é um cara da base aí que foi vendido um dos mais caros da temporada. E o Diogo Jota lá na frente. Que loucura. Tá 1x1. O jogo vai acabar. O Dele Alli faz 2x1. Vamos ganhar essa parada. Vamos ganhar. E é nóis, velho. Título da Champions League garantido. Aqui não aceitando todas as propostas. Com o Dele Alli fazendo dois gols na final. E o nosso elenco se provando. É uma coisa assim de outro planeta, cara. Que a gente perde jogadores e não perde a qualidade. Continua chegando em final e ganhando. E além disso, Caldeira, que joga como segundo volante. Ele não é atacante. Vale lembrar. Ele terminou a Champions como segundo maior artilheiro com 9 gols. E também aqui como um dos maiores assistentes com 4. Então esse cara é simplesmente destruidor. E na Bundesliga, galera. Vejam só quem aqui ganhou. Borussia Dortmund tá aí em primeiro lugar com 73 pontos. A gente fez uma segunda parte de temporada sensacional, né? Porque a gente tava 12 pontos do Bayern de Munique ao final do primeiro turno. E no segundo turno, a gente não só tirou essa diferença. Como ainda vencemos o título com 4 pontos de vantagem. O nosso elenco ficou absurdo. Principalmente os reforços que eu fiz nas laterais. Acho que resolveram bastante. Porque eram as posições que a gente tava com caras mais podres aí. Até a metade da temporada. E tá aí, velho. Dois títulos. Show de bola. Na artilharia da Bundesliga. Olha o Caldeira, velho. 16 gols. O cara joga de segundo volante, galera. É impressionante. Isso aqui é uma máquina. E ele também ficou ali quase... Ficou em quarto ali empatado com outros caras. Com 6 assistências. Como um dos melhores assistentes de toda a liga. O bicho é impressionante, velho. E aqui no nosso elenco, galera. A gente pode ver que o Caldeira foi o artilheiro da temporada com 26 gols. O bicho é muito monstro. O Prestes tem 12. O lateral esquerdo Platini aqui fez 11. É o novo Rafael Guerreiro, né? Lateral que faz muito gol. Dreschler 10. E a decepção da temporada em Bapê. 94 de overall. O cara fez 6 gols só. Meu Deus. E o Caldeira aqui também foi o líder de assistência. Depois Sané, Dreschler e Paital. Bom, galera. Eu já avancei para a próxima temporada aqui. E a gente não vai simular, beleza? Eu só queria mostrar para vocês o que está acontecendo. Porque, por exemplo, chegaram várias contratações aqui. O Altaro Martínez, o Horn, o Malcom, o Tillemans aqui, o Bustos e o Banza. Todos os caras confirmados aqui no clube. Além de vários outros que saíram que eu já tinha mostrado para vocês antes. Como o Prestes aqui para o Manchester City. E o Luna para o Real Madrid. Além do Desmatch para o United. E o nosso elenco aqui para a próxima temporada. Se a gente fosse simular, seria o Horn no gol. Com o Platini aqui na lateral esquerda. Sully, o Titi e o Henriquez. No meio, o Tillemans entra no lugar do Desmatch. Aí na frente aqui é Caldeira, Alissa, né? Mbappé, como a gente já conhece. E o Malcom entraria na ponta direita. É um time simplesmente absurdo. Vai ser muito triste, cara. Que eu vou ter que descartar esse save. Simplesmente. Não vou mostrar porquê, né, galera. Tem muita gente que não sabe aí. Então vamos mostrar. A gente só tem oito espaços para fazer saves aqui no modo carreira, beleza? Então se eu vim aqui em salvar, se liga só. Tem a mini Dortmund. Tem duas que eu uso para a outra liga. Duas que eu uso para o modo carreira de jogador. E aqui três que são das antigas, velho. O modo carreira do Tottenham ainda mantém um save. O modo carreira do Milan e o modo carreira do Real Madrid. E por isso, o jogo não deixa eu fazer, por exemplo, um nono save. Eles só deixam oito. Não sei porquê. Mas beleza. Daí para fazer a próxima série que eu estou começando a gravar daqui a pouquinho, eu vou ter que salvar em cima do mini Dortmund aqui. Então a gente vai perder. É só por isso. E aí, esse save que foi tão maravilhoso, velho. Vai ser perdido. Mas o que eu vou fazer agora, galera, só para encerrar, talvez com chave de ouro, é o seguinte. O Caldeira foi muito bem na temporada, galera. É absurdo o que ele tem feito, né? Então por que não a gente simular até a bola de ouro da próxima temporada e ver se ele não leva? Eu acho que é bem possível, cara. O bicho está deitando, fazendo gol e dando assistência a rodo. E seria muito da hora ver um cara da base levantar a bola de ouro. Está aqui, galera. Melhor jogador do ano. 1, 2, 3. Meu Deus, que nervoso. Vai. Carrega. Melhor jogador do ano. Gabriel Jesus está brincando? Está brincando com a minha face, velho? Está no Manchester City ainda, Gabriel? Está. Puxa vida. E o melhor manager foi o Zidane. Ah, é. Não ganhamos nem nos dois, sendo que a gente ganhou a Bundesliga e a Champions e o Caldeira destruiu nas duas competições. É difícil entender. Mas beleza, galera. O Caldeirão aqui, ele é vencedor moral, tá? Da bola de ouro. Ele não venceu de verdade, mas no nosso coração a gente sabe que ele deveria ter vencido. E a gente vai ficando por aqui, galera. Esse save foi muito da hora. A gente... Bom, basicamente todo mundo que assistiu essa série adorou. Pouquíssimas críticas, galera. Gostou muito. Eu também gostei de gravar. E a gente fecha com chave de ouro, com aceitando todas as propostas, com o título da Champions e pá e tal. Vocês podem ver que o nosso elenco aqui é absolutamente absurdo. Malautaro Martínez e Banza que acabaram de chegar, já estão com o overall 90. É uma parada incrível. Infelizmente a gente vai perder esse save aqui. Mas é isso aí, velho. Vamos seguir em frente. Muito obrigado se você assistiu essa série e gostou. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixe um gostei aí que ajuda a divulgar o vídeo a série e o canal. E a gente vai ficando nessa. Nos vemos no próximo. Valeu. Só tem um cara em todo o elenco com overall abaixo de 80. É, não é fraco não. Valeu, falou.